Vamos ligar aqui, aceito doação de videogame Ao vivo O que que é Juninho? Você vai doar um novo Playstation pra ele? Vou doar Playstation 7 Vou doar o Playstation 3 Ah não É você que existe, e é muito chata, viu mulher? Ligar de novo aqui Chamou Ao vivo Vamos ver Esse é o Chupi aqui na Metropolitana Alô Quem é? Quem é? Deseja falar com quem? Quem que tá pedindo videogame? Ah é, isso mesmo, um momentinho por favor Quem é você? Oi? Quem que é você? Não, é o meu filho Tá, mas você é mãe do menino que quer o videogame? É Tá bom, você pode chamar ele pra mim por favor? Um momentinho Obrigado Alô? Quem é? É o Leonardo Oi Leonardo, é você que tá querendo videogame? É Muito bem, que videogame que você quer? Qualquer um É porque é pra eu estudar Estudar? Eu faço eletrônica, eu tô aprendendo Ahn? Eu tava querendo pra... Mesmo com defeito ou sem defeito? Eu aceito dos dois jeitos Certo, é que o meu tá zerinho, né? E é um Playstation 2 Aham Entendeu? Eu tô querendo, sei lá, doar, né? Tô querendo... Não tem o que fazer com ele, né? Acho que eu vou doar Vai doar? É Aí como que eu faço pra buscar? Olha, eu acredito muito em energia Você acredita em energia? Aham Você acredita em energia? Pouco Um pouco ou bastante? Fala a verdade Um pouco Eu acredito muito em energia O que que seria energia? Energia positiva Tá? Eu gostei... Você tá muito ocupado agora? Não, não Não? Você pode fechar seu olho um pouquinho? Posso Muito bem Fecha seu olho E pense um pouquinho comigo Que as virtudes alheias Ilumine o meu ser Faça De mim Um bom pastor Pois assim Nada Me faltará Imagine o campo Imagine o mar Imagine as conchas Imagine o barulho do mar Bem lá no fundo Bem baixinho Aquele mar bravo Com aquele barulho de água Forte, né? Agora eu quero que você imagina Várias andorinhas voando em cima Né? Em cima do mar Aquela paisagem calma Uma coisa quase de Deus Assim Bem tranquilo, né? Agora eu quero que você imagina Da água Sai um rajado bem forte Assim E de repente Sai um Playstation 2 Um videogame Entendeu? Uhum Sai um Playstation 2 Com vários jogos legais Vários jogos Até um Playstation Ilegal Um Playstation aberto Aberto para o jogo pirato Ele sai assim Do mar Sai junto com um aparelho de televisão De 29 polegadas Tela plana Né? Tá me entendendo? Uhum É Seu nome é Leonardo, né? É Sai aquele videogame Aí lá no fundo Você enxerga aquela televisão Com aquele Playstation 2 Já começando o jogo Antes de começar Aparece aquele Playstation 2 Aí a gente pega um bote Vai navegando 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 Até chegar bem perto Do videogame Coloca a mão no videogame Agora, ô Leonardo Colocou? Uhum Me devolve Que esse videogame é meu E eu não quero doar Tá bom? Tá bom Me dá Então pode pegar Me dá meu videogame Você quer voltar comigo no bote Ou você fica por aí? Hein? Não tem que fazer não? Não Ah, bicho Eu quero videogame pra mim Você quer voltar no bote Ou eu te largo aqui na água? Alô? Ah, tia Ah, bicho O cara também vai pedir Doação de videogame Forgado Forgado pra caramba Liga de novo É pra estudar ainda Ele quer o videogame Vamos ligar de novo Ao vivo Ao vivo Ai, quanta gente Viu? Esses brasileiros Também Deixa eu ver se ele vai atender Alô? Oi É... Você quer que mande uma lancha Buscar seu filho? Oi? Você quer que mande uma lancha Buscar seu filho? Por que? Você não tem o que fazer não? Não é É porque eu mentalizei com ele O videogame, né? Ah Mas eu fiz uma mentalização assim Tão boa Que eu quero videogame Pra mim de volta Que videogame? Eu ia dar um Playstation 2, né? Ah Só que assim Eu mentalizei ele no mar No meio do mar Ah Com uma televisão enorme E ele funcionando Aí eu fiquei com vontade de jogar E eu não quero mais dar Não entendi nada Você não entendeu? Não Sabe o apocalipse? Ah Vai chegar um dia, não vai? Sei, daí Então Enquanto não chegou o apocalipse Eu queria ir jogando videogame Que gracinha Por que gracinha? É porque você tá de brincadeira, né? Não tô de brincadeira, não Eu sou uma pessoa muito religiosa E muito ligada Às coisas fora do planeta, viu? Sei E daí? E daí que é o seguinte É Você pode me ajudar ou não? Ou você tá com medo de mim? Não Você tá com medo de mim? Eu não Por quê? Se você tiver com medo de mim Desliga o telefone Ah E daí? Então Ah E eu vi aquele videogame Lá no meio do mar Eu fiquei com vontade de jogar Só que eu fui com teu filho Até lá de bote Tudo isso no imaginário, né? Ah Agora eu não sei se eu deixo teu filho lá Ou trago ele de volta O que que eu falei? Eu acho que você não regula muito bem, não Né, não? Por que eu não regulo bem? Ah, não sei Pelo jeito que você tá falando Olha Você ligou pra cá Se você não tá interessado em doar o aparelho Que logicamente você não tem aparelho nenhum pra doar Eu tenho Tem O problema que é o seguinte É que eu mentalizei uma coisa tão bonita com o seu filho agora no telefone Que eu fiquei com vontade de jogar mais um pouquinho videogame É mesmo? É verdade Que lindo Não, a senhora tá me levando com ironia Eu tô levando a senhora com a máxima educação E com toda a verdade desse mundo É, qual é a sua idade, hein? Então, eu tenho 23 anos Ah E assim, eu adoro imaginar muitas coisas, sabe? Que nem quando eu vou comer um pão Eu imagino a farinha, o trigo lá plantado É mesmo? É, entendeu? Quando eu vou fazer cocô, sabe o que que eu imagino? Que toda parte do meu corpo ruim tá saindo É mesmo? É verdade Não parece, não Porque eu acho que ainda tem muita coisa ruim dentro de você O que que tem dentro de mim? Ah, não sei, meu filho Vai no sanatório E de repente eles te descobrem o que que é Olha, mas a senhora também é muito mafagafa, viu? É mesmo? E a senhora... Você é pior ainda E a senhora tem um mafagafinho aí E se a senhora não desmafagafar A senhora nunca vai ser uma boa desmafagafadora, tá? E eu vou levar... Você tinha que estar no teatrinho E eu vou levar um prato de trigo para você É mesmo? Isso Não, não preciso disso não, meu filho E sabia que o padre comeu um pato no prato de prata? Não diga Se você intercalar tudo Você vai ver um papi-baquígrifo enorme Em cima do paralelepípedo Mas cuidado anticonstitucionalissimamente Isso não vai ser possível, tá? Se o senhor não tem educação A senhora é muito ruim É que eu tenho serviço Eu não posso ficar jogando conversa fora Eu vou ir dormir A senhora é muito mal educada Entendeu? Eu tratei a senhora Eu tenho mais o que fazer Eu tratei a senhora Você não tá me tratando como gente Você tá me tratando como palhaça Não tô Dá a impressão que você tá falando com palhaço Que não tem o que fazer Que botou uma propaganda no jornal Você tá com medo de mim? Não, eu tô querendo fazer o que eu tava fazendo, meu filho É porque eu sou uma pessoa muito educada Eu fui educada Ah, dá pra ver Dá pra notar Eu fui educada É que você não tem o que fazer E não tem como fazer Tem dinheiro pra jogar no lixo Aí você fica jogando telefone Ligando pra Deus e o mundo Arrumando aonde você vai ligar Pra quem você vai ligar Pra ter alguma coisa pra fazer Você sabia que perante a Deus eu sou seu irmão? Eu vi que você não procura uma coisa melhor pra fazer Mas você sabia que perante a Deus eu sou seu irmão? Ah, não diga Então, você tinha Eu não sabia Você tinha que me tratar como irmão É mesmo Eu não sabia Filho de um pai todo poderoso Tá, tá, licença, tá? Você é louca Tchau, pegue as rodações Você é louca, viu?